Eu falei do interesse do cliente, porque as pessoas compram de que elas confiam e ela não confia em você, ela confia nas lojas americanas, porque ela comprou pelas lojas americanas. Aqui tem uma coisa chamada CPA, que é o custo por aquisição. Você vende no mercado livre, cara, ou é 16 ou é 11%, legal? Não tem boi. Você pagou 16% para ter o cliente, esse cliente é teu. Então você não tem que rezar para ele não abrir reclamação. Você tem que fazer um trabalho, porque ele comprou de você. Vou dar o exemplo de novo das lojas americanas. O cara comprou o nicho nas lojas americanas e o meu cliente, ele não sabe, ele comprou nas lojas americanas. No mesmo dia, eu mando uma mensagem para ele assim, ó. Olá, aqui é da loja do Alex. Você comprou através das lojas americanas. Essa mensagem é só para falar que está tudo certo com a sua compra e o seu produto vai ser enviado hoje, amanhã. Qualquer dúvida, fica à disposição. O que eu fiz? Eu não mandei para ele o cupom. Ó, toma aqui o cuponzão, que eu comprei depois na minha loja. Todo mundo faz isso, legal? Eu não fiz para ele, ó, compra na minha loja depois, que é mais barato. Não, eu falei do interesse do cliente, porque as pessoas compram de que elas confiam e ela não confia em você, ela confia nas lojas americanas, porque ela comprou pelas lojas americanas. Legal? Por isso eu começo a educar essa pessoa, falando, ó, você comprou através da minha loja, através das lojas americanas. No sétimo dia, eu vou mandar outra mensagem para ela, mais ou menos assim. Tudo bom, aqui é da loja do Alex, que você comprou através das lojas americanas. Você recebeu o produto? Você gostou do produto? Gostou? Se você recebeu, digita um. Se não recebeu, digita dois. Se o cara recebeu, vai digitar um. Você vai falar assim, legal. Você gostou do produto? Se você gostou, me manda uma foto usando o produto que eu posto nas minhas redes sociais. Eu tenho uma cliente da loja Academia Boia, os clientes mandam deitado na Boia, e ela posta no Instagram dela, e o que o cliente faz? Reposta no dele. Décimo quinto dia, eu mando um conteúdo para o cliente, falando, por exemplo, você quer saber como o trio de nichos não desbotar? Durar cinco anos no quarto da tua criança? É só você não deixar exposto ao sol, passar um silicone nele. Eu estou dando um conteúdo para o cliente. Mais uma vez, no décimo quinto dia, eu só estou me relacionando com ele. Legal? No décimo quinto dia que ele comprou, você vai falar o seguinte para ele. Só que aí você só vai mandar para quem abriu a mensagem, para quem leu, para quem interagiu com você. Legal? No décimo quinto dia, você vai fazer o seguinte. Tudo bem? Aqui é da loja do Alex, que você comprou através das lojas americanas. Eu tenho uma promoção para você. E você faz um pitch para ele de promoção. Aí, tudo bem. Passou 25 dias, você se relacionou com ele. Você falou do interesse dele durante 25 dias. E ele interagiu com você. Se ele interagiu, aí você faz o pitch para ele. Mas eu tenho um pitch para ele. Obrigado.